Fala pessoal, beleza? Bom galera, nesse vídeo de hoje vamos continuar falando aqui de importação. Teve várias atualizações em vários produtos, a gente vai explicar um pouquinho o que está acontecendo hoje nesse exato momento. E também sobre os canais aí de importação, o que significa cada canal lá tem canal verde, amarelo, vermelho. Então vou explicar para vocês, ficar ciente como funciona, como é taxado, como é que eles verificam cada mercadoria, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo do começo até o final, não esquece de caprichar no like, galera, comenta aí embaixo se tiver dúvida. E quem puder conseguir, a partir de 1,99, torne membro e ajude o canal a crescer ainda mais, galera. Conto com vocês aí para aumentar a visualização desse vídeo, hein? Vamos então aqui, galera, começar a falar sobre os canais de importação que existem, tá? Eu estou aqui na tela do PC, como vocês estão vendo. Tá? Existem os canais verde, amarelo, vermelho e cinza, tá? Estão esses quatro canais que existem. Vou explicar para vocês cada um deles, depois a gente vai falar um pouquinho como é que está a importação hoje. Começando pelo canal verde, galera. Canal verde nada mais é quando você vai comprar uma coisa, geralmente é uma capinha de celular, você comprava uma película e não era taxado. Então, chegou o produto lá, eles já viram, né? Que não tinha 50 dólares antes da Digital Tax, logicamente. Eles viam ali que não tinha problema nenhum e pegava e já despachava para a sua casa. Então, já chegava ali provavelmente um ou dois dias, já colocava a fiscalização terminada, né? Nem iniciava. Chegava no Brasil, já mostrava a fiscalização aduaneira finalizada e aí já ia direto para a sua casa. Então, isso aí era o canal verde, né? Eles querem fazer isso hoje, né? Deixar tudo em canal verde, ou seja, a mercadoria já vem lá de fora com o preço da taxa. Então, vai chegar aqui e já vai liberar rapidamente. Isso que eles querem fazer, né? Então, vai aumentar o preço, isso que eles estão pretendendo para facilitar a fluidez, né? Para eles, na hora que chegar a mercadoria, já saber tudo que tem lá dentro, não ter esse problema. Então, o canal verde é quando a mercadoria passa direto, chegou ali, não precisa de taxa, não precisa de nada. Evidentemente, algumas mercadorias passam, mesmo sendo acima de 50 dólares, ou tamanho da caixa, o que for. Prova disso aí, a gente está falando de um colega meu que comprou, um inscrito que comprou um POCO F5 e passou direto. Já está aí quase chegando na cidade dele, então, olha só, não é só capinha, pode ser também celular ou algo do tipo. Já vi gente comprando videogame e outras coisas e passou pelo canal verde. O segundo canal que tem é o canal amarelo, né? Aí já pode ser um pouquinho mais complicado, mas geralmente, todos nós caímos nessa mão porra, no canal amarelo. Por quê? No canal amarelo, eles verificam ali que a mercadoria já consta que tem que ter uma avaliação pelo fiscal. Então, chegou a mercadoria, eles vão separando, falam, essa aqui vai verde, vai passar direto, e essa aqui tem alguma coisa errada, vamos dar uma olhadinha nela específicamente. Vai avaliar a sua mercadoria, vai avaliar ali a sua mercadoria, ver como é que está, né? Ele vai chegar ali, vai dar uma olhadinha, vai ver se está tudo ok, vai ver se está legível hoje em dia para não devolver, né? Tem isso também, ele vai verificar se está tudo em ordem ali e vai geralmente cobrar a taxa. Pode ser que mesmo ali, chegando no canal amarelo, tá galera? Mesmo ele pegando para avaliar, passa ali sem taxa, mas é raramente que isso acontece. A maioria das vezes vai ser taxado, podendo até ter multa. Então, a gente tem que ficar muito esperto, tá? Ele vai ver a declaração tudo ali do produto, vai fiscalizar tudo ali por fora para ver se está certo. Geralmente, eles rabiscam e se tiver alguma coisa errada, eles acham que ele custa 100 dólares, e vai lá, rabisca 50, coloca 100 e aí cria ali uma taxa para você pagar multa, né? Dá piora das vezes quando é outro canal, mas ele geralmente ali risca, coloca ali para você pagar uma taxa 60% no valor da mercadoria. Então, esse é o canal amarelo que é geralmente o que a gente cai nessa malha, né? Que é o canal amarelo. O canal vermelho já é um pouquinho mais complicado, galera. Ele é um pouquinho mais assim, trabalhoso, né? Para eles lá, né? E mais chato para a gente aqui. Geralmente, a pessoa aí que usa mercadoria com compra de CNPJ vai comprar várias mercadorias. Então, eles vão pegar essa mercadoria, recolher a mercadoria, o fiscal vai recolher essa mercadoria e vai precisar, logicamente, de um ser humano ali para estar agindo essa mercadoria e provavelmente eles vão abrir e verificar, né? Eles vão olhar ali fora e vai verificar, por exemplo, você comprou um celular. Aí eles olham ali e a caixa está muito grande e falam, pô, aqui não tem um celular. Estou achando que tem mais coisa aqui, né? Tem alguma coisa errada. Então, eles vão abrir, né? Requer mais tempo, requer outro tipo de trabalho. Então, eles vão abrir a mercadoria, verificar se tem aquilo lá dentro mesmo, se está correspondendo o que está escrito lá fora. Muito provavelmente nesse canal vermelho vai vir multa, né? Porque eles abriram para fiscalizar. Só se tiver tudo em dia certo, né? Tudo conforme o escrito por fora, né? Provavelmente também pode ser, como eu falei para você, comprar no CNPJ. Então, a galera compra um container, compra várias coisas. Eles olham lá, não está batendo muito com a nota fiscal. Então, eles vão verificar. Então, isso requer mais tempo para o canal vermelho, tá? Isso aí é bem complicadinho quando cai nesse canal vermelho. E temos aí o canal cinza. Esse sim, galera, é o pior de todos. Apesar de vir depois do vermelho que a gente acha que é o pior. Esse canal cinza, algumas mercadorias caem nele, mesmo sendo pessoa de CPF normal que nem a gente. Não precisa ser NPJ. Porque eles pegam a mercadoria e fazem todo esse trabalho que eu falei para vocês. Só que eles olham, eles verificam o que está acontecendo ali dentro da mercadoria. Está igual de fora, só que eles vão querer um comprovante de você. Vão querer um comprovante, uma nota fiscal. Alguma coisa comprovando que você comprou aquela mercadoria. Então, eles vão achar alguma coisa suspeita. Eles vão achar que é um contrabando, alguma coisa do tipo. Então, eles vão chegar, pegar essa mercadoria e falar. Ó, está errado isso daqui. Eu quero que você comprova para mim que isso aqui, né? Você comprou de forma legal, veio de uma loja lá. É isso aqui mesmo, entendeu? Então, ele é bem complicadinho quando cai aqui no canal cinza. E olha o que ele está falando. A mercadoria passa por exame documental, né? Então, eles vão ver toda a documentação do produto. Vai demorar demais o canal cinza. Verificação física ainda submetida a um procedimento especial. De controle aduaneiro. Para verificar indícios de fraude. Inclusive, no que se refere ao preço declarado da mercadoria. Então, eles vão verificar ali, né? Se está tudo certinho. Vão ver todos os canais anteriores. Vão fazer mais profundo ainda. E aqui sim, galera. Mesmo você comprovando. Geralmente, raramente, não vai passar sem multa. Então, o canal cinza é um vilão de todos. O que mais a gente passa pelo canal amarelo, né? Esperamos que continue dessa forma. Vamos agora aqui para falar o que aconteceu nesses últimos dias. Hoje é dia 13. Ontem, dia 12. Isso aqui é minha mercadoria, tá? Galera, isso aqui é uma foto do meu produto. Eu comprei... Foi postado dia 15. Mas eu comprei no lançamento. Isso aqui é um Poco F5 Pro. Ele foi postado lá em Hong Kong dia 15. Se eu não me engano, foi lançado dia 9, né? Então, seis dias depois, foi postado. Olha só como é que está demorando. E dia 17, ele chegou aqui no Brasil. Ou seja, dois dias depois que foi postado. Ele chegou no Brasil bem rapidão, né? No caso, não, né? Ele foi mandado de lá para cá, dois dias depois. E cinco dias depois, ele chegou aqui no Brasil. Então, dois dias ele chegou... Foi mandado para cá. Foi postado dia 15. Dia 17, mandou para cá. E dia 22, chegou aqui no Brasil. E aí, ficou nesse limbo aqui de mais ou menos 10, 12, 22 dias. Não é isso não. 20 dias que ficou parado a mercadoria sem nenhuma atualização, tá? Mesmo aqui, galera, se colocando no site da Ciscomex, que eu já falei no outro vídeo para você. E vou deixar o link de novo na descrição. Não tem como você ver nada lá no site enquanto não vim aqui encaminhado para fiscalização. Vários produtos desse dia que foram chegados... Que chegou no Brasil dia 22. Foram encaminhados para fiscalização dia 12, dos 6, às 9h50, tá? Então, vários produtos. Inclusive, de outros dias também, que não seja 22 dias anteriores. E hoje, dia 13, eu vi que produtos que chegou no dia 23 também entraram em fiscalização doaneira. Então, fica bem ligadinho. E produtos também anteriores, tá? Não foram todos, mas estão pegando assim por lote, né, galera? Estão separando ali e está demorando um pouco. E verifica demais se você vinculou o seu CPF à mercadoria. Muito, muito importante, tá bom? E vou mostrar para vocês também aqui como que está lá no Cisco Max. Aqui é a minha mercadoria. Está aqui a remessa e ela atualiza da seguinte forma, galera. Estou falando que o operador é a empresa brasileira de correios e telégrafos, né? O nosso correio. Ela deu a entrada aqui dia 12, dos 6 às 9h30. Como vocês viram aqui, ela deu a 9h50 no site, né? Mas tinha atualizado aqui no Cisco Max. Modalidade postal. Situação em seleção, ou seja, ele separou minha mercadoria. O AD Despacho, né? Lá de Curitiba. Operador é a empresa de correios que eu falei para vocês. O tipo do trabalho que eles vão fazer, o tipo 2. É como se fosse um trabalho padrão. Ainda não colocou aqui o responsável. Pagamento pendente, sim. Ou seja, muito, muito, muito provavelmente vai vir em taxa. Mas não tem como a gente saber ainda. Tem que esperar eles avaliar melhor a mercadoria. Então, aqui na Cisco Max tem como já saber que você vai pagar uma taxa. Então, já fica ligado. Entra no site Cisco Max. Coloque aí se o seu está na seguinte discriminação. Fiscalização doneira foi encaminhada para fiscalização. Você já consegue ver aqui na Cisco Max como é que está a sua mercadoria, tá? Dá uma olhadinha primeiro se está daquele jeito. E vem na Cisco Max. Coloca aqui em cima o seu número da remessa. E depois aqui em cima o seu CPF. E aí, já era. É só fazer isso. Você vai conseguir ver como é que está a sua mercadoria, tá bom? Bom, galera. O vídeo que eu queria passar para vocês hoje é esse. Falando sobre as importações como está hoje no momento. Para tranquilizar alguns que estão esperando também. E outros. Mostrar para vocês todos os canais que tem lá na Alphand. Como é feita a separação do produto. Como eles pegam. Qual que é a prioridade que eles pegam. E qual que eles já mandam ir para o destino, né? Ou seja, para a gente, tá bom? Bom, pessoal, um abraço para vocês. Tamo junto. Fica com Deus. E valeu!